Então Vivi, Vivi Pra Vivi, estás aí? Estás aí? Você está com o lado e também não sai Vivi, Vivi É uma garota tão linda assim Que vi Apaixonei só de olhar e sentir Foi pouco que quis o destino assim Pra mim Você é a mais linda brazuquinha Doce de lima, de corpo dourado Apelo ao pecado, não dá pra esquecer Moral sempre em cima, te quero ao meu lado Carta do fardo que eu quero ter Oceano nos olhos da longa viagem Que fez pra esse lado pra poder cantar Carrega na alma a pureza de amor É tanto esplendor que vou apaixonar Vivi, Vivi É uma garota tão linda assim Que vi Apaixonei só de olhar e sentir Te vi Foi pouco que quis o destino assim Pra mim Você é a mais linda brazuquinha Amante do mar Parece seria É uma lua cheia de luz a cantar Sempre abençoada Com pés na estrada Caminho das estrelas pra poder brilhar Garota tão linda Garota tão linda, mistério tão grande Por poucos emoções me põem a pensar Qual a razão por que não a esqueço Será que eu mereço? Ah, eu vou tentar Vivi, Vivi É uma garota tão linda assim Que vi Apaixonei só de olhar e sentir Te vi Foi pouco que quis o destino assim Pra mim Você é a mais linda brazuquinha É uma garota tão linda assim Que vi Apaixonei só de olhar e sentir Te vi Foi pouco que quis o destino assim Pra mim Você é a mais linda brazuquinha É uma garota tão linda